Crônicas Noturnas de Comunicação, a jornalista Giovanna Leonard destaca personalidades, lugares, momentos especiais do dia de hoje. O Museu do Louvre é inaugurado oficialmente em Paris, França, em 10 de agosto de 1793. Em 10 de agosto, Dom Irineu Romã, arcebispo de Santarém, comemora 65 anos de vida. A data de hoje assinala o aniversário de 59 anos de Dom Jorge Pierozan, bispo auxiliar de São Paulo. Aniversário de 58 anos de Dom Percy Lorenzo Galvão Flores, arcebispo de La Paz, na Bolívia. O bispo da Mineira Diocese de Paracatu, Dom Jorge Alves Bezerra, celebra hoje 38 anos de ordenação sacerdotal e 15 anos de ordenação episcopal. A Diocese de Ica, no Peru, celebra 77 anos de criação. O atual bispo é Dom Héctor Eduardo Vera Colona. Nascimento em 10 de agosto de 1912 de Jorge Amado. O escritor baiano faleceu em 2001. O jornalista Franklin de Souza Martins faz hoje 75 anos. Dia do biodiesel, festa litúrgica de São Lourenço, Diácono e Marte. Tudo que puder fazer, faça enquanto tem forças. Giovanna Leonard para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. É isto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti